Gostei, dá uma chamelebo Vai, vai Vamos logo Fala galera Tá começando mais um queimando a vocês E antes que tu já vai se inscrever no canal Deixando o like O vídeo de hoje é de que? De playlist É, e segunda parte né Porque aí você bateu uma meta boa aí Então volta pro vídeo Alta aí Playboy Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não é tempo de tanta ilusão Tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo O seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de que eu fosse Eu sei que tá fim Já tô chapado Qual é a dor? Quem me falou Foi o teu olhar Quando o aldaí apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode ir pra Te conquistei novinha Pode ir pra Eu te brinchei novinha 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 Eu te agarrei novinha Pode ir pra Larga de música Parando papão É o DJ Raico do Borel Esculhachando o meu DJ DJ Bingo Coque O pai da facção Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Toca de música Toca de música Toca de música Fica loucão e se joga pra gente Aparece pra ela Aparece pra ela Vai, vai com o bumbum Tantan Vem com o bumbum Tantan Vai, mexe o bumbum Tantan Vem, desce o bumbum Tantan Vai, mexe o bumbum Tantan Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Tantan Tantan Vem, desce o bumbum Vem, desce o bumbum Tantan Tanta Tantan 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 Toca de música A tocha E o bis E o bis Toca de música E é Devinho Novaes O boizinho O Chimini Faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida A luta no tubar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa A luta no tubar Puxa uma moda Que o boizinho Quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Aqui pra mesa Atenção pessoal O que você vê a partir de agora Por favor Não faça em casa Você vai tomar demais Polícia Você tá dizendo que tá bagunçado? Lá Sim, mas tem que mostrar Ele tá mostrando eu Tá, tá Vai, vai Vamos logo Agora eu mando se inscrever no canal Agora eu mando se inscrever Agora eu mando se inscrever Eu sou hoje Gata a graça Quero que atleta Gata a punca E aí galera O vídeo foi isso aí Faz o que aí Deixa o like Compartilha Se inscreve aí Vai no WhatsApp O vídeo foi isso aí Espero que vocês gostem Nós estamos bem cansados aí E é nóis E deixa comentários aí Compartilha o vídeo